Pessoal, agora vamos falar sério, notícia boa. Apesar da gente ter um indicativo muito ruim, que é o indicativo da violência contra a mulher, que é um indicativo que está na contramão, infelizmente, mas se Deus quiser, essa batalha vai ser vencida e esse indicativo também vai cair como os outros. O balanço da Secretaria de Segurança Pública apontou queda no número da violência, nos números da violência aqui no Estado. O balanço foi um comparativo em relação aos três primeiros meses de 2023 em relação ao primeiro trimestre de 2022. Divino Rufino fez a reportagem e conta tudo para a gente, na tela do Cidade. O levantamento do Observatório de Segurança Pública de Goiás aponta que houve queda nos crimes violentos com mortes no Estado, no comparativo dos primeiros três meses do ano de 2023 com o mesmo período de 2022. Os casos de homicídio doloso apresentaram redução de 8,2% de latrocínio, redução de 66,7%. Além disso, dos 246 municípios goianos, 160 não apresentaram nenhum homicídio em 2023. Os crimes violentos contra o patrimônio também diminuíram. Roubos a transeuntes, redução de 25%. Roubo de veículos, redução de 32,3%. Roubo em comércio, redução de 16,4%. Roubos a residência, redução de 29,2%. Roubo de cargas, redução de 55,2%. Roubo a propriedade rural, redução de 12,1%. Os furtos, da mesma forma, estão em queda em Goiás. Furto em propriedade rural teve redução de 22,3%. Furto a transeuntes, redução de 17,2%. Furto em residência, redução de 14,9%. Furto de automóveis, redução de 9,9%. Furto em comércio, redução de 5,6%. Nós trabalhamos de forma integrada, não só as forças de segurança pública estadual, municipal, federal, e estamos trabalhando principalmente com a inteligência. A inteligência é fundamental para que a gente possa agir de forma antecipada e preventiva. De janeiro a março, as polícias civil e militar fizeram 6.822 prisões em flagrante e deflagraram 6.546 operações, que resultaram na desarticulação de 58 quadrilhas. Os criminosos que atuam em golpes cibernéticos, como o do Novo Número, também foram alvo. Nós tivemos agora uma grande operação na segunda-feira pelo grefe da DEIC, então teve mais de 30 prisões decretadas. Hoje, com esses crimes virtuais, a gente está tendo que se modificar, se adaptar a cada dia, então a polícia civil está se preparando com novas ferramentas tecnológicas para também estar sempre à frente desses criminosos. O relatório da Segurança Pública aponta ainda que nos três primeiros meses de 2023 foram apreendidos 7.942 quilos de drogas e 1.251 armas de fogo. O crime contra instituições financeiras, conhecido como o Novo Cangaço, continua zerado em Goiás. Desde 2019, não há nenhuma ocorrência no Estado. Outra boa notícia é que os casos de feminicídio registraram queda de 19%. O feminicídio é aquele crime que pode sim ser evitado, desde que a gente faça mesmo esses trabalhos preventivos, repressivos, no sentido de atender cada vez mais a mulher com mais atenção, com mais humanidade mesmo, empatia, para que ela tenha realmente essa coragem de denunciar e evitar que a violência prossiga. O governador Ronaldo Caiado comemorou a queda nos índices criminais em território goiano e prometeu endurecer ainda mais o combate ao crime no Estado. Nós estamos obtendo aqui patamares de combate ao crime que nenhum outro Estado, nem perto de nós, apresenta neste momento. E mais do que nunca eu posso dizer do engajamento, da empolgação, da determinação e do profissionalismo e qualificação de todos os nossos homens e mulheres nessa área.